Na pequena propriedade de seu expedito, a plantação de capim depende de irrigação por aspeção. O vento que faz movimentar essa engenhoca tem força suficiente para puxar água desse poço a uma profundidade de 4 metros. O velho catavento, construído a partir de rolamento de carro, placa de geladeira e corrente de motocicleta, reduziu e muito a conta de energia da propriedade numa época muito difícil. Naquela época, porque não tinha energia, a facilidade que tinha mais fácil para a gente não ter que puxar a água direto foi inventar isso aí. Porque isso aí a gente inventou, foi até o meu cunhado ali. Primeiro ele fez um para ele, aí depois a gente fez isso aí, eu fiz isso aí mais ele para mim. Depois ele ainda andou fazendo mais alguns aí. Na comunidade Riacho Seco, a 13 quilômetros de Jacobina, quanto mais forte o sol, maior a probabilidade de sustento e renda. Principalmente no período da estiagem. Esse é considerado um dos períodos mais críticos no interior do semiárido. Os efeitos das altas temperaturas dificultam o trabalho no campo. No pico do calorão, é difícil enfrentar o sol do meio-dia. Mas esse mesmo sol que provoca desconforto pode trazer benefícios para muitas famílias. Na casa de Seu Antônio, a energia gerada através da radiação solar garante por horas o funcionamento do rádio, da televisão e de outros aparelhos domésticos. A placa de 120 watts instalada no telhado é ligada a uma bateria de 70 amperes. A novidade uniu ainda mais os moradores. Quando eu instalei aqui, nos primeiros dias aqui, a gente estava agente para assistir televisão aí. Aqui ainda morava muita gente, aí todo mundo reunia aqui de noite só para assistir televisão, que só tinha televisão na rua. E foi usando a luz do sol para fornecer energia elétrica que Dona Josefa conseguiu diminuir a conta de luz. A taxa de 91,60 caiu para 20. Ela não sabia mais o que fazer para arcar com tantas despesas. Era pesado, porque a gente não tinha de que pagar. Para pagar um talão desse tanto, não tinha condição. O cartão Bolsa Família, nós tira, era 70 reais. Aí veio só um talão só de 91,60 e ficou pesado para a gente pagar.